Meu amigo, eu tenho certeza que você chegou na PlayStory e pesquisou qual o melhor jogo de carro da PlayStory. Isso aí é o que todo mundo faz, meu amigo, mas só que você sabe qual o melhor jogo da PlayStory, eu também não sei, não. Mas é claro que pra ele ser o melhor, ele tem que ser o mais bonito, o mais complexo, o mais admirável, o mais tudo, o mais... Tá ligado. Meu compasso, pode deixar que eu faça trabalho pra você, mas só que tem uma coisa em troca, meu amigo. Tem uma coisa em troca, porque nada é de graça, não. Você viu uma coisa de graça? Eu nunca vi, não. É só você chegar ali no chão, meu amigo, e fazer cinco pula que são. Agora deixa o like aí, vai, por favor. Pra gente saber qual o melhor jogo, é normal que a gente pesquise sobre a qualidade do jogo. Pra mim, o melhor jogo com melhor qualidade gráfica é Dr. Drive. A gente tem que pensar num jogo com qualidade top, uma qualidade zica, uma qualidade louca, um negócio diferenciado que todo mundo fique de boca aberta. Mas eu sei que jogo é esse, meu amigo. Dr. Drive. Qualidade absurda, qualidade absurda. Caixa de Street, Hell Race. Asphalt 9 e tem esse jogo aqui também, que tem uma qualidade muito dura aqui, ó. Mas eu vou encontrar o melhor. Eu vou encontrar o melhor. Como dizia Nau. Como dizia Nau, meu amigo. Como dizia Nau. Demora um ano. Pode demorar dois anos. Três anos. Mas eu te pego. Sabe o que eu te pego, rapaz? Porque eu não sou qualquer um, rapaz. Você tá alinhado comigo? Eu não sou qualquer um, não, rapaz. Eu sou Nau. Eu sou Nau, pô. Eu sou Nau. Eu sou Nau do canal. Eu sou Nau. Se a gente for parar pra analisar pela qualidade gráfica, o Asphalt 9 e o KX Street são os melhores. Só que o Asphalt 9 tem uma qualidade gráfica absurda e a compatibilidade dele também é melhor. O KX Street não é tão compatível assim, mas a qualidade dele também é muito boa. Mas como eu sou um amigo muito bacana, eu vou pesquisar pra vocês aqui o melhor jogo sem ser esses dois aí. E por que deve ter melhor que esses dois aí, velho? Esses dois aí não são fichinhas. Ai, se você não entendeu, nem eu também. Eu vou testar uma coisa. Eu vou pedir junto aqui ao chato de EPT porque ele é meu amigão, né? E por que não perguntar ao cara, né? O cara sabe mais que eu, então talvez ele saiba dessa informação. Qual o jogo de carro com a melhor qualidade para celular? Bora ver aqui agora, meu amigo. Hum. Hum. É. Acho que eu tenho uma ideia um pouco mais interessante. E é de 2, 10 milhões aí, quanto é? 74 real. Bora badar. Olha o badão, bada aí, né, cão. Aí, alguém pode me responder a pergunta aí bem tranquilinha aí, bem de boa. Me diga aí. Me diga, meu patrão. Me diga aí. Qual é o jogo que você acha que tem a melhor qualidade aí? Jogo de carro aí. KX Street. Então. Mais alguém tem? Acho que é Game T-Pack. Um miserável é um miserável. Qual é o jogo que você acha que tem a melhor qualidade aí? Jogo de carro aí. É Game T-Pack. Ai. Pixo. Pact? Não, de carro, velho. Ah, de carro? Peraí, meu Deus do céu. O que você falou? Quem? Pestei a porta daqui. Ele não sai, não. E aí comecei, compadre. Braa. Braa. É. Acho que é estreito. É. Então não tem. Ô, badá. Badá. Tem um absoluto. Tem um pixel car racing. Tem mais qual? Não tem o Cachorro Street. Não tem o Drive Zone. Não tem o Drift Clash. Não tem o estilo BR. Dois mil anos depois. Meu amigo, depois de algumas longas horas, ainda fiquei meio indeciso em qual escolher. Então, eu acho que eu vou testar mais uma coisinha. Esse Street tem um gráfico sensacional. Foi lançado ano passado. É de mundo aberto. Dá pra você jogar online ainda com seus amigos. Então ele tem uma vantagem absurda. E ele parece quase horrorais. Mas também tem um Assoluto Race. Que o mapa dele já é mais limitado. Mas você pode jogar com seu amigo de boa, tá ligado? E circular aí o mapa fazendo um Drift bacana com uns gráficos bem top. Porque esse jogo aqui, ele é top. Percebeu? Já começou a complicar por aí, meu amigo. Porque o negócio já tá ficando já indeciso aqui. Fora que ainda tem um Real Race, meu amigo. Que o negócio aqui tem um gráfico bem top. Ele é um pouquinho antigo, mas só que não deixa ele ser muito top. Só que ele perde porque não tem como você jogar junto com seu amigo, né? É muito complicado de fazer isso. E o mapa dele é muito limitado. Mas quando eu falo limitado, não é limitado de o mapa é pouco, tá ligado? Tem pouco mapa no jogo. Não, meu amigo. É porque o mapa dele é um circuitozinho. E você só tem isso. Circuito. Não é mundo aberto. Não é mapa aberto aí. Então, ele já perde por aí. E por fim, tem Grid, meu amigo. Que Grid é muito realista, velho. O fundo... É loucão. Mané. Os carros tem uns gráficos doidão. Ele é um pouco antigo, mas ele é muito louco. É muito massa mesmo. Só que você... Eu não sei se tem como jogar junto. Só que ele é muito bacana. Porque ele tem até simulação de batida, meu amigo. Quando você bate, o carro se traça ela todinho. Aí é que é mais top ainda. Só que o mapa dele não é aberto. E o pessoal viaja muito em mapa aberto, né? Então, não tem chance pro Grid aqui. Então, meu amigo. Eu percebi que é o seguinte. O melhor jogo que tem aqui... Bom, pelo tudo. Minhas pesquisas aqui, que demorou um bocado aqui. Minha pesquisa aqui indica que o melhor jogo que tem aqui. É o que você quiser. Porque pra mim o melhor jogo é isso aqui, ó. E pronto, acabou. O melhor jogo é aquele que você se agrada dele, meu amigo. O melhor jogo de carro é aquele que você se agrada dele. Sabe por quê? Porque eu gosto disso aqui. Mas você pode gostar de Cars Street. E o outro cara pode gostar de Grid. E o outro pode gostar daquele outro. E daquele outro. E como é que fica? Não tem o melhor não, meu amigo. O melhor que você escolhe. Moral da história. Eu lhe passei uma reflexão reflectiva. E agora você vai me passar seu like. Porque a reflexão é de graça, né? Então já me passa aí seu like. Fiquem com Deus no seu próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Vocês são show de bola. Ah, e o melhor jogo que tem aqui de carro, por enquanto, é Cars Street, viu? Mas tamo junto aí. Valeu!